A BTV de volta e a segunda edição do Estilo Moda Pernambuco já tem data marcada. De 2 a 7 de outubro vão ser realizados em Santa Cruz do Capibaribe, desfiles, palestras, oficinas, shows. Mais uma oportunidade de divulgar o que de melhor é produzido na região. O Estilo Moda Pernambuco envolve planejamento. Palavra muito próxima de outra, antecedência. O lançamento ontem em uma casa de recepções de Santa Cruz do Capibaribe foi feito há três meses do início do evento. A expectativa é mostrar a qualidade e o que vem sendo produzido num dos municípios mais promissores do polo de confecções. O Estilo Moda Pernambuco, na segunda edição, será realizado de 2 a 7 de outubro. E os empresários dessa cadeia produtiva já esperam com ansiedade. Nada melhor que o evento desse porte para a nossa região, o EMP, que cada ano que passa fica maior e mais empresas aderem a esse projeto. Você também consegue fazer com que os empreendedores interajam, você cria um ambiente de compartilhar ideias, de compartilhar situações que podem ajudar a engrandecer ainda mais esse nosso ambiente de negócios. O EMP não é feito de estandes. A divulgação do que cada marca vem desenvolvendo acontece nos desfiles. Na passarela, empreendedores e as equipes de criação das coleções estão sempre buscando chamar a atenção e encher as vitrines do Brasil com o potencial daqui. Iniciativa que mexe e fortalece a economia. Temos certeza que será um sucesso absoluto para a região. Toda a região sairá ganhando, não só Santa Cruz, mas a cidade que faz o polo de confecções de Pernambuco. Demonstra a pujança local, demonstra o quanto o polo de confecções é forte aqui na nossa região e é por isso que o SEBRAE é parceiro e também vai apoiar durante o evento. O EMP terá como tema geral moda e inovação e contará com debates e palestras de pessoas envolvidas com os principais eventos de moda do país. E se o EMP 2017 promete ir além em relação ao do ano passado, com certeza. A gente aumentou a grade de desfiles, ano passado a gente teve um desfile comercial, esse ano a gente vai ter três desfiles comerciais, a gente vai ter também um desfile conceitual com o Jorge Feitosa, que é um grande profissional, palestrantes a nível nacional do mercado da moda, como o Arlindo Grundo, com o Paulo Borges, que é o criador de São Paulo Fashion Week, discussões também sobre o polo de confecções com painel, com autoridades e empresários aqui da região, além dos shows, tanto de abertura quanto de encerramento, com a Lucy Alves e também com o padre Reginaldo Manzotti.